Olá, neste segmento de aula iremos representar computacionalmente um grafo utilizando uma linguagem de programação e a gente vai dividir essa aula em duas partes para entendermos melhor um pouco a dinâmica de construção de um grafo em C então a gente vai utilizar a linguagem C para desenvolver um grafo e com isso a gente vai utilizar o deve ser mais mais como IDE no seu desenvolvimento então eu estou aqui com deve ser mais mais para fazer justamente a parte de implementação de um grafo em C agora que a gente já viu toda a parte de teoria e aprendemos de forma simples a representar a luz de forma computacional vamos colocar uma mão na massa e não há maneira melhor de aprender a programar do que programando, não é isso? então nós iremos, neste caso, não iremos trabalhar aqui com estruturas dinâmicas então devemos utilizar aqui as estruturas estáticas para armazenar as informações do grafo e o grafo ele é composto de dois elementos, sendo o primeiro o conjunto de vértices e o segundo que é o conjunto de arestas então para representarmos os vértices vamos usar um vetor e para representar as arestas iremos usar uma matriz bidimensional e aí como a gente não sabe a quantidade de vértices desse grafo, vamos criar uma constante para armazenar esse valor, tá bem? então vamos criar aqui o programa eu vou salvar esse arquivo em... na área de trabalho não precisa ser... eu vou colocar aqui na área de trabalho, mas eu sei que eu estou administrando no local que eu não vou excluir então eu vou colocar aqui um arquivo, uma pasta para designar o nome arvon, nesse caso grafo então o nome dessa minha classe vai estar na pasta grafo e eu vou colocar aqui também como sendo grafo o nome do arquivo então dentro dessa classe a gente vai fazer alguns ajustes, certo? dentro desse programa principal então a gente vai primeiro definir uma constante então, através desse comando a gente vai chamar uma constante máxima que o valor dela é 10 então, como não sabe usar a quantidade de vértices no grafo, vamos criar um vetor suficiente e grande para que acomode aí toda a grande quantidade de informações e para isso vamos definir uma constante chamada máximo que vai receber aí o valor 10 então, aqui vai ser a nossa constante constantes e aí vamos também definir algumas variáveis aqui para esse grafo variáveis e essas variáveis, elas são do que? ela vai ter um tamanho inicial a gente vai colocar igual a zero e vamos também criar um vetor de inteiros esse vetor vai se chamar grafo e ele vai receber o que? o máximo, ou seja, um vetor de 10 posições nesse caso e aí a gente vai criar uma matriz representar justamente vou colocar em ma e aí eu vou colocar aqui o tamanho máximo por máximo então, eu estou criando aqui uma função chamada grafo tamanho em que eu vou criar aqui uma variável para inteira, interna, na verdade, para o tamanho e vamos criar um print, aqui é uma mensagem para o usuário, printf informando aqui através do método, como a gente vai trabalhar com o método printf a gente também precisa importar aqui a nossa biblioteca eu vou incluir aqui as bibliotecas a biblioteca para justamente trabalhar com a entrada e saída que é o STDI eu vou incluir, incluir, include, STDI.h, dessa forma e com isso a gente pode utilizar a função do printf e da ESCANF tranquilamente e aí com base nessa função do printf, no método, a gente vai colocar aqui numa escolha a quantidade de vértices do grafo e também nós temos, na verdade, ele é um procedimento, na verdade na verdade é uma função, que a gente tem um retorno então eu vou usar aqui o SCANF e em sequência eu vou dar um retorno aqui o retorno vai ser o tamanho dessa minha matriz desse meu vértice, do meu grafo, ou seja, a quantidade de vértices que vai ter nesse grafo então o retorno dessa função de grafo tamanho é retornar justamente o tamanho então eu vou usar o SCANF e como aqui nesse caso essa variável é inteira do tamanho então a gente tem que tratar para ser inteira e aí eu armazeno isso aqui em tamanho dessa forma como o foco aqui é demonstrar como criar a estrutura de um grafo em uma linguagem C vamos nos concentrar apenas nas funções principais se você deixar o usuário escolher a quadrada de nós você precisa verificar se esse valor é válido ou seja, se esse é maior do que zero ou menor ou igual ao tamanho definido no vetor agora que eu já sei quantos vértices tem no grafo, por exemplo o próximo passo seria inserir as arestas e uma matriz de adjacência à representação de uma aresta ele tem de uma aresta entre um vértice X qualquer com um vértice Y, por exemplo ela se dá pelo valor de 1 ou seja, se existe relação entre esses dois vértices a gente coloca 1 na posição designada aí para da linha e coluna nesse caso a gente vai trabalhar com linha e coluna mas trabalhando aí nesse caso com o mesmo vértice como não se trata de um grafo orientado vamos considerar aí que existe uma aresta X e Y também é verdadeiro considerar que existe uma aresta Y e X então assim a função vamos utilizar aqui a função para inserir essa aresta e ela vai perguntar para o usuário os dois vértices que ele vai adicionar esse valor 1 nas respectivas posições dentro dessa minha matriz adjacência então através dessa dessa nova função ele vai fazer justamente isso inserir a aresta o outro aqui a gente está só definindo a gente vai definir o número de vértices do grafo essa função e já essa outra é só para a mente para inserir a aresta e eu vou usar essa seguinte função ela na verdade não é uma função é um procedimento porque nesse caso o retorno é void e aí nesse caso a gente vai colocar o nome desse procedimento como sendo grafo inserir e através desse procedimento a gente vai criar aqui algumas variáveis internas no 1 e no 2 para desinastar também aqui as posições das minhas arestas nesse caso eu vou dar um vou mudar aqui a pressão do print f para limitar aí a escolha escolha o vértice de origem entre 0 e também a posição de 0 a por cento d por que por cento d seria justamente o tratamento que a gente está trabalhando aqui por um inteiro e aí a gente vai delimitar esse valor a gente vai retornar esse valor com o tamanho que a gente está trabalhando com menos 1 vai escolher esse valor entre esse vértice do tamanho de menos 1 tamanho menos 1 e também o vértice destino ou seja a origem e o destino também entre 0 e a posição tamanho menos 1 e a gente retorna através do método scanf vai salvar esses dois valores tanto em num como em num 2 então scanf aqui por cento d ele vai retornar esse valor para o num e eu vou trabalhar aqui com scanf por cento d para trabalhar com a função no caso retornar em num 2 o que eu estou digitando aqui vai armar respectivamente em num 1 e num 2 que seria o ajustamento vértice de origem e o vértice de destino isso aqui é para esse ajustamento aresta tá bem então a gente vai fazer a seguinte comparação se esse número 1 que eu digitei ele for maior do que tamanho menos 1 ou é no 2 ele for maior do que tamanho menos 1 ou esse num 2 num desculpa num 1 ele for maior do que 0 ou num 2 for menor do que 0 significa dizer que ele está eu estou delimitando aí as posições para dizer que ele tem que estar entre os valores da minha matriz ou seja ele não pode ser maior do que o tamanho menos 1 e nem pode ser menor do que 0 então ele tem que dizer uma posição válida então eu vou mandar aqui uma mensagem de que os valores vou dar um barranho aqui para dar um inter os valores precisam estar entre 0 e eu vou dar um %d para trabalhar realmente com retorno aqui desse tamanho ok e aí eu dou eu vou fazer alguns comandos aqui somente para melhorar a questão da dinâmica aqui no num eu já explico cada um deles vou dar um system cls e também aqui vou dar um system pausing system pausing ok e aí vou através do else verificar caso não seja maior isso quer dizer eu estou tratando esses valores se não tiver um entre esse intervalo eu faço esse tratamento se tiver eu salvo armazenho na verdade a minha matriz de adjacência eu vou colocar na posição no 1 e no 2 a posição entra a gente trabalha especialmente com o grafo dito não direcionado nesse caso tanto faz e como voltar então a gente colocar tanto a posição no 1 e no 2 também como na posição no 2 e no 1 ou seja na sua respectiva simetria aí deve salientar que a gente pode trabalhar dessa forma mas também se quiser omitir essa informação a gente omite designando como a matriz a gente vai considerar um grafo não direcionado então essas posições que estão acima não precisam ser preenchidas mas nesse caso eu estou espelhando justamente a forma simétrica dela que é o efeito justamente que a gente quer então precisamos aqui nesse caso o que a função inserir e a Lester faz ele vai ler aqui o vértice de origem o vértice de destino e também com base a gente vai fazer um tratamento caso esses valores estejam dentro do intervalo a gente a gente coloca no caso na matriz de adjacência o valor 1 que significa que existe relação da adjacência entre esses vértices e caso não exista na verdade caso a gente coloque uma posição que está diferente do que a gente quer a gente faz esse tratamento certo bem então agora vamos precisar fazer um efeito oposto ao de remover essa aresta então é possível também a gente vai colocar aqui uma função de remover a aresta então a gente vai criar aqui um comando void grafo remover então eu vou remover essa aresta então essa função de remover vai fazer o seguinte não queremos que o usuário ele comece tudo do zero caso tenha inserido uma aresta por engano por exemplo então a função aí do grafo remover também será sutil e bem útil em momentos em que seja necessário transformar por exemplo o grafo a partir de uma remoção dessas arestas então o próximo aqui será o mesmo só que ao invés de colocar a posição 1 a gente vai colocar a posição na posição xy da matriz adjacência o valor definido como sendo zero então ele seria basicamente a mesma coisa dessa função inserir só que ao invés de colocarmos um a gente vai colocar um zero aqui a mesma coisa certo então é somente esse tratamento para escolher o vértice de origem o vértice de destino ele vai ter justamente o meu num e num dois e aí ele vai remover esse vértice como os dados da memória são default só falta mostrar aí o resultado quando esses dados estiverem na memória só falta colocar o resultado aí para o usuário a gente vai criar algumas funções que vai fazer isso que é chamar a chamada do grafo desenhar que vai apresentar justamente a tela a lista de vértices e a outra que é o grafo desenhar a matriz para desenhar a matriz adjacência então para isso a gente vai usar um vetor que ele é muito simples e baixa um laço de repetição que comece com zero e vai até o valor contido na variável tamanho e para cada interação do laço o programa vai imprimir na tela o valor da posição do vetor então como seria isso então através de a função aqui ele vai criar uma função desenhar como eu acabei de explicar eu vou aqui tem uma função eu vou dizer aqui função para desenhar o vetor de vértices e aí eu vou colocar aqui vai ser um procedimento em que vai ser grafo desenhar aí com base nisso eu vou criar aqui nesse caso vou para comentário que é desenhando uma lista de vértices e vou através de o método print f vamos fazer o que? primeiro dar a lixas de vértices vou colocar um barra indo aqui vou colocar apenas isso aqui e colocar um ponto e vírgula e aí com base eu vou usar um foc para fazer percorrer eu vou colocar começar esse meu int através de 0 esse meu i ele vai ser menor do que tamanho e esse meu i ele vai incrementar em mais mais e aí com base nesse procedimento de desenhar o gráfico eu vou colocar o que? eu vou imprimir colocar aqui um print f e aí eu vou imprimir esse meu grafo através de uma representação desse vetor certo? então seria %d e eu retorno através do vetor do meu grafo então grafo na posição justamente aqui na posição i ok então nós temos aí já o comando desenhar a função para desenhar o vetor de vétices somente para designar quantos vétices vai ter esse meu grafo então eu vou só imprimir aqui só para enfeitar mesmo para fechar justamente aqui a barra que a gente começou então a gente coloca o print f e coloca esse apenas para fechar e dou um barra n aqui um barra n para pular duas linhas ok já para desenhar a matriz a gente vai precisamos de dois laços de repetição que vai percorrer todas as linhas e para cada linha a gente precisa um segundo laço que vai percorrer todas as colunas então a função de para desenhar ou a matriz a gente vai fazer agora a matriz de arestas então essa função a gente vai colocar void grafo desenhar a matriz e com base nesse grafo no caso com base nesse comando nós iremos aqui desenhar a matriz de adjacências certo então desenhar desenhando a matriz de adjacências então através de comando print f vou colocar aqui matriz de adjacência em barra n aí vou colocar aqui uma barra inicial vou dar um barra n aqui pronto e aí ele vai imprimir logo embaixo justamente essa matriz então eu vou colocar um for vai ser duas estruturas no caso alinhadas nesse caso um for dentro de outro for um vai ser para percorrer as linhas outros para percorrer as colunas então esse meu i vai começar a 0 que vai ser até maior do que tamanho menor do que tamanho e esse meu i incrementa em mais mais e dentro desse for a gente vai colocar o que? um outro for vai iniciar esse j vai ser 0 esse j vai ser até menor do que tamanho e esse j incrementa em mais mais ok com base nisso vou colocar dentro dessa estrutura desse laço entre dois laços alinhados eu vou colocar um comando de printf para imprimir justamente o centro aqui trabalhar por centro d a matriz da posição essa minha matriz é de assença na posição i e na posição j retornando aqui desenhando esses valores e aí somente aqui quando a gente trabalhando com matriz a gente precisa dar um printf aqui no segundo comando que é justamente para ele pular de linha vou dar um barra in aqui para garantir que ele vai pular de linha em seguida aqui é só para somente para enfeitar que é para justamente puxar a minha matriz então printf na posição aqui vou colocar uma barra em um caso um cochete e dar um barra in duas vezes para pular duas linhas ok então a gente fez aqui basicamente todas as principais funções que é desenhar o grafo desenhar o grafo desenhar apenas o vetor de vértices aqui para remover a aresta para inserir a aresta e definimos aqui o número de vértices do grafo no próximo segmento de aula a gente vai dar continuidade a essas funções a gente vai tentar entender como elas funcionam dentro do código principal então ficamos por aqui espero que você tenha gostado por demais dessa aula até a próxima tchau 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 tchau